RENDERIZAR 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 ILUSTRAR 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 SAÚDE 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 Atenção 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 OCUPAR OCUPAR ACESSÍVEL 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 CHALÉ 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 ELEGIO ELEGIO TROPEÇAR 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 ILUSTRAR TROPEÇAR 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 Ocupar, ocupar, acessível, acessível, chalé, chalé. Elogio, tropeçar, tropeçar, aluguel, aluguel, aluguel. Nem, 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 nem. Errogante. 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 Sena. 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 Especular. 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 Urama. 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 Musar. 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 Murchar. Decorar. 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 Assentimento Assentimento Pobreza 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 Aluguel Aluguel Nem Nem Arrogante Arrogante Sena Sena Especular Especular Grama Grama Murchar Murchar Decorar Decorar Assentimento Assentimento Pobreza Pobreza Utilizar 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 Mérito 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 Inspirar 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 Construir 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 Mobilia 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 Traço 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 Recibo 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 Temperatura 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 Aceitar 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 Perfurar 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 Utilizar Utilizar Mérito Mérito Inspirar Inspirar Construir Construir Mobília Mobília Traço Traço Recibo Recibo Temperatura Temperatura Aceitar Aceitar Perfurar Perfurar Grávida 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 Infância 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 Acalentar 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 DÚVIDA IDÉNTICUM 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 VEIA 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 MICROSCÓPIO 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 AMEAÇA 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 CATASTROFU "... CATASTROFU 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 GRÁVIDA Grávida Infância Infância Acalentar Acalentar Velório Velório Duvida Duvida Idêntico Idêntico Veia Veia Microscópio Ameaça Ameaça Catástrofe Catástrofe Oferta 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 Pedir Pedir Desculpas Dialeto 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 Positivo 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 Criança 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 Picante 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 Frida 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 Incarnar 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 Prejuízo 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 Selene Oferta Oferta Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Positivo 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 Criança 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 Encarnar, encarnar, prejuízo, prejuízo, selene, selene, enfeite, 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 de várias, de várias, de várias, de várias, apertares, 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 Apertar. Enviar. 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 Sensível. 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 Terra. 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 Modesto. 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 Ridículo. 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 Informação. 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 Madeira. 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 Madeira Enfeito Enfeito De várias De várias Apertar Apertar Enviar Enviar Sensível Sensível Terra Terra Modesto Modesto Ridículo Ridículo Informação Informação Madeira Madeira Sofra 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 Costumeiro 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 Diligente 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 Procedimento 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 Significar 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 Avarento 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 Trazer 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 Criatura 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 Atitude 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 Imitar 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 Sofra Costumeiro Costumeiro Diligente Diligente Procedimento 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 Significar Significar Avarento Avarento Trazer Trazer Criatura Criatura Atitude Atitude Imitar Imitar Nomear 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 Vencimento 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 Curva 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 Descendência 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 Lamento 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 ECHTINGUIR 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 ESTADA 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 RELANCE 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 ADOTAR 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 ESVASIAR 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 NOMEAR NOMEAR Vencimento Vencimento Curva Curva Descendência Descendência Lamento Lamento Extinguir Extinguir Estada Estada Relance Relance Adotar Adotar Esvaziar Esvaziar Culpa 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 Encontro 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 Persuír Lixo 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 Inspecionar 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 Sátira 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 Situação 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 Dignidade 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 Tímido 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 Culpa 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 Compreender Compreender Encontro 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 Persuír 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 Lixo 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 Inspecionar 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 Sátira 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 Situação 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 Dignidade 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 Tímido Tímido Colónia 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 Soldado 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 Distinguir 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 Oportunidade 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 Manter 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 Maré 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 Tregua 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 Derramar 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 Discutir 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 Fardo 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 Colónia Colónia Soldado Distinguir Distinguir Oportunidade Oportunidade Manter Manter Maré Maré Trégua Trégua Derramar Derramar Discutir Discutir Fardo Fardo Opor 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 Pesear 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 Conforme Comportes Comforme 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 Física 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 Reforma 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 Surpreender 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 Abandono 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 Ashu 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 Tor 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 Casar 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 Opor 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 Pesear Pesear Comportes Comportes Física 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 Reforma Reforma Surpreender Surpreender Abandono Abandono Acho Acho Tor Tor Casar Adquirir 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Abrigo 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 Conceito 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 Enclinar Inclinar 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 Proposta 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 Anarquia 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 Perságio 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 Imediato Permanecer 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 Adquirir Adquirir Ao longo Ao longo Abrigo Abrigo Conceito Conceito Inclinar Inclinar Proposta Proposta Anarquia Anarquia Perságio Perságio Imediato Imediato Permanecer Permanecer Fundida 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 Desenvolve 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 Acontecer 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 Dispositivo, 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 esquisito, 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 adolescência. Adolescência, 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 ditador, 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 convite. Convite, convite, convite. Blitz. 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 Desaparecer. 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 Fundida. 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 Desenvolve. Desenvolve. Acontecer. Acontecer. Dispositivo. Dispositivo. Esquisito. Esquisito. Adolescência. Adolescência. Ditador. Ditador. Convite. Convite. Bilhete. Bilhete. Desaparecer. Desaparecer. Prever. 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 Consultar. Consultar Irresistível 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 Vento 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 Ruína 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 Compra 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 Vingança 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 Harmonia 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 Essencial 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 Misericórdia 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 Prever Prever Consultar Consultar Irresistível Irresistível Vento Vento Ruína Ruína Compra Vingança Vingança Harmonia Harmonia Essencial Essencial Misericórdia Misericórdia Trono 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 Anterior 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 O Comunismo O Comunismo O Comunismo Temperança 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 Conveniência 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 Solução 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 Imemorial 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 Alegrar 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 Grave 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 Rigoroso 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 Trono Trono Anterior Anterior O comunismo O comunismo Temperança Temperança Convenência Convenência Solução Solução Imemorial Imemorial Su Sprint Ára Alegrar 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 Algrar Algrar Intável 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 Credo 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 Crepinteiro 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 Satisfazer 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 Público 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 Popularidade 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 Previsão 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 Envolver 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 Depressivo 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 Falácia 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 Notável Notável Credo Credo Crepinteiro Crepinteiro Satisfazer Satisfazer Público Público Popularidade Popularidade Previsão Previsão Envolver Envolver Depressivo Depressivo Falácia Falácia Durido 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 Temporada 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 Acalmares 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 participar 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 brigo 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 escolher 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 enganação 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 venho 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 receita 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 limpar 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 durido temporada temporada acalmar acalmar participar 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 perigo 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 escolher escolher enganação 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 banho 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 carne 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 sério 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 desemprego 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 perseguir 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 mastigar 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 verificar 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 bem-sucedido 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 Fator Frente 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 Impressão 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 Carne Carne Série Série Desemprego 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 Perseguir Perseguir Mastigar Mastigar Verificar Verificar Bem-sucedido Bem-sucedido Fator Fator Frente Frente Impressão Impressão Declínio 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 Placa Placa Desculpa 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 INDIGNAÇÃO POSTERIDADE CONCEDER 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 APROVAR 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 ESPORÃO ANTIGUIDADE 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 INSTITUIÇÃO 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 Declínio Declínio Placa Placa Desculpa Desculpa Indignação Indignação Posteridade Posteridade Conceder Conceder Aprovar Aprovar Esporão Antiguidade Antiguidade Instituição Instituição Navegação 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 Reinov 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 Ceremonia 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 DIGESTÃO FAÇAM PLANO PROTEGER 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 ADVERSIDADE 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 APLICA 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 NUTRIZ 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 TRANSIÇÃO NAVEGAÇÃO 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 REINAVE REINAVE CERIMÔNIA 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 DIGESTÃO DIGESTÃO FAÇAM PLANO FAÇAM PLANO PROTEGER 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 ADVERSIDADE 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 APLICA 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 NUTRIZ 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 TRANSIÇÃO 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 TORTURA 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 CURAR 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Único 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 Supurar 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 Incurável 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 Voar 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 Piedade 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 Transbordar 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 Distância 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 Tortura Tortura Curar 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 Bem feito Bem feito Bem feito Único Único Supurar 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 Incurável 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 Voar Voar Piedade 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 Transbordar 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 Distância Distância Jurits Lider Live at Leave at LIDAR LIDAR CONTRA 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 DECRETO 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 NERVO 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 TODO 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 PROVIDENCIAR 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 TORMENTO 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 FEBRE 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 Embaraçar 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 Gerir Gerir Lidar Contra Contra Decreto Decreto Nervo Nervo Todo Providenciar Providenciar Tormento Tormento Febre Febre Embaraçar 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 Escassez 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 Profundo 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 Repetido 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 Elves 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 Revolta 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 Assimilar 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 Merecer 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 Canal 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 Adaptar 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 Alegria Alegria Escassez Escassez Profundo Profundo Repetir 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 Alvo 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 Revolta Revolta Olhe adaptar meia-noite expansão 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 nebuloso 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 profissão 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 Precida 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 Sonolento 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 Avançar 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 Prisão 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 Apetite 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 Legislação 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 Meia-noite Meia-noite Expansão 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 Nubuloso Nubuloso Perfissão Perfissão Possível 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 Sonolento 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 Avançar Avançar Prisão 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 Apetite 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 O PONENTE O PONENTE MINISTRO 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 PREJUDICIAL 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 SE APOSENTAR SE APOSENTAR SE APOSENTAR SE APOSENTAR LAÇO 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 INTEIRA DESERTO 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 PRECISO 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 Vieta Vieta Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Oponentes Ministro Ministro Prejudicial Prejudicial Se aposentar Se aposentar Laço Laço Inteira Inteira Deserto Deserto Preciso Preciso Vieta Vieta Hoje em dia Hoje em dia Religioso 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 Combustível 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 Escalar 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 definição 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 aumento 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 tarefa 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 flar 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 independência 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 Enigma Confiável 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 Religioso Religioso Combustível Escalar Escalar Definição Definição Elemento Elemento Tarefa 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 Clar 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 Independente 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 enigma enigma confiável confiável a filosofia a filosofia a filosofia a filosofia a filosofia cancelar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Silencioso 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 Aconselhar 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 Identificar 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 Tózinho 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 Aceita 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Tentativas 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 A filosofia A filosofia A filosofia Cancelar 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 A floresta A floresta A floresta Silencioso 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 A filosofia 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 Aceita Relação sexual Relação sexual Tentativas Tentativas Portão 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 Vizinhança 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 Símbolo 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 Mistura 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 Epidemia 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 Biologia Arrepender Presente 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 Imitação 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 Usa 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 Portão Portão Vizinhança Vizinhança Símbolo Mistura Mistura Epidemia Epidemia Biologia Biologia Arrepender Arrepender Presente 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 Imitação Imitação Usa 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 Fumaça 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 Documento 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 CONCURSO 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 PAR 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 RECUSAR 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 ORIENTACÃO 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 PIONEIRO PIONEIRO EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE EM VEZ DE ALTURA 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 FUMAÇA FUMAÇA DOCUMENTO DOCUMENTO CONCURSO CONCURSO PAR PAR RECUSAR RECUSAR LEGENDAS NOVAS EM VEZ DE Em vez de Altura Altura Cooperação 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 Obstáculo 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 Zelo 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 DENTE 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 IMPRESSIONANTE 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 Expressão 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 Meditar 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 Herói 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 Explorar 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 Gravidade 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 Cooperação Cooperação Obstáculo Obstáculo Zelo Zelo Dente Dente Impressionante Impressionante Expressão Expressão Meditar Meditar Herói Herói Explorar 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 Gravidade Gravidade Estátua 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 Resposta Perdão 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 Assumir 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 Suave 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 Reciclar 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 Estado 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 Viver 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 Testemunha 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 pulso 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 estátua estátua resposta resposta perdão perdão assumir assumir suave suave reciclar 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 estado estado viver ver ver testemunha 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 pulso pulso mercadoria 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 Delay-te, ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, brilhante, 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 contraste, contraste, contraste. CONTRASTE ABANDONAR 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 SUSPEITO 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 INCAPACIDADE 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 DETERMINAR 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 CONHECIMENTO 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 Mercadoria De leite De leite Ao controle Ao controle Briante Briante Contraste Contraste Abandonar Abandonar Suspeito Suspeito Incapacidade Incapacidade Determinar Determinar Conhecimento Conhecimento Economia 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 Escuir 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 Crepúsculo 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 Adequado 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 organização 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 seca 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 intenso 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 destrutivo 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 responsável 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 bilhão 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 economia economia excluir 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 crepúsculo crepúsculo adequado adequado organização 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 seca seca intensa intenso 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 ination intenso Bilhão Paixão 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 Doutrina 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 Fornecer 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 Experimentar 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 Lixo 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 Elementar 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 Maioria 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 Poluição 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 Implemento 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 Exatamente 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 Paixão Paixão Doutrina 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 Fornecer 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 Experimentar 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 Lixo 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 Elementar 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 Maioria Maioria Poluição 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 Implemento 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 Prolongar 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 Concreto 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 Extrair 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 Mederado 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 Oráculo 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 Ofender 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 Proibir 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 Agarrar 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 Cuvradia Agarrar 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 Proibir Agarrar 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 Precisa Concreto Extrair Extrair Mederado Mederado Oráculo Oráculo Ofender Ofender Proibir Proibir Agarrar Agarrar Covardia Covardia Travessura 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 Sound 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Fama 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 Nervoso 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 Subir 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 Competir 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 Alcanço 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 Direto Direto Agricultura 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 Travessura 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 São São Assim sendo Assim sendo Exanço Fama � Fama 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 Nervoso Nervoso Subir Subir Competir Competir Alcance Alcance Direto Direto Agricultura Agricultura Porcento 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 Ocorrer 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 Trabalhos 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 Tosse 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 Segurança 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 Contimente 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 Continente Suspender 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 Conciliar 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 Esconder 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 Lazer 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 Porcento Porcento Ocorrer Ocorrer Trabalho Trabalho Tosse Tosse Segurança Segurança Continente 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 Suspender 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 Conciliar 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 Desse Esconder 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 Lazer Lazer Tenir 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 Túmulo 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 Estágio 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 Genuíno 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 Comparar 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 Imperativo 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 Entregar 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 Peculiaridade 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 Escape 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 Afresicum 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 パfresicum Afresicum Pernier 쓰는 Ir. Túmulo. Túmulo. Estágio. Estágio. Genuíno. Genuíno. Comparar. Comparar. Imperativo. Imperativo. Entregar. Entregar. Peculiaridade. Peculiaridade. Escape. Escape. Versículo. Versículo. Fluido. 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 Violência. 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 Expandir. 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 Circular. 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 Aviação. 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 Notório. 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 Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Certificaste. Certificaste. Pequê. Certificaste. Pequê. Certificaste. Pequê. Externo. 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 Externo Habitar 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 Fluido Fluido Violência Violência Expandir Expandir Circular Circular Aviação Aviação Notório Notório Morrer de fome Morrer de fome Certificar-se de que é? Certificar-se de que é? Externo 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 Habitar Habitar Abitar Imposto 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 Falha 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 Contraditório 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 Panela 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 Geladeira 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 Generalização 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 Preensão Preensa 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 Modificar 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 Opinião 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 Colheita 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 Imposto Imposto Falha Falha Contraditório 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 Panela Panela Geladeira Geladeira Generalização 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 Preencha 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 Modificar Modificar Opinião Opinião Colheita Colheita Drenar 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 Luva 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 Veículo 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 Conversação 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 Falta 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 Conservador 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 Temperamento 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 Certo 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 Absoluto 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 Caridade 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 Danar Danar Luva Veículo Conversação Falta Falta Conservador Conservador Temperamento Temperamento Certo Certo Absoluto Caridade Caridade Melhorar 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 Pausa 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 Descer 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 Restaurar 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 Reprovação 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 Esticam 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 Armazenamento 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 Peno 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 Privar Peno Privar 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 Equipar 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 Melhorar Melhorar Pausa Pausa Descer Descer Restaurar Restaurar Reprovação Reprovação Esticam Esticam Armazenamento Armazenamento Pano Pano Privar Privar Equipar Equipar Definhar 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 Excelente 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 Defeito 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 Operar 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 Constituição 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 Miniatura Química 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 Silêncio 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 Doação 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 Definhar Definhar Excelente Excelente Defeito Defeito Operar Operar Constituição Constituição Especialmente Especialmente Miniatura Miniatura Química 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 Silêncio 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 Doação Doação Ataque 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 Entrevista Entrevista Mexer 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 Tato 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 Descanso Descanso Sobre 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 Geleira Geleira launch Residente 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 Esquecimento 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 Impulso 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 Ataque Ataque Entrevista Entrevista Mexer Mexer Tato Tato Descanso Descanso Sobre Sobre Geleira Geleira Residente Residente Esquecimento Esquecimento Impulso Impulso Dobra 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 Renda 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 Método Método Um Método Método Empurrar 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 Auxiliar 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Localização 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 Evita 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 Proposição 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 Universidade 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 Dobra Dobra Renda 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 Método Método Empurrar Empurrar Auxiliar 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Localização Localização Evita 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 Proposição Proposição Universidade Universidade Continuar 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 Persistir 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 Ambigo 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 Guarda 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 Declaração 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 Espetáculo 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 Transferir-se 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 Laicuna 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 Decepcionar 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 Sem 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 Continuar 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 Persistir 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 Ambigo 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 Guarda Guarda Declarar 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 Lacuna Decepcionar Decepcionar Sem Sem Limora 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 Aspeto 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 Premium 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 Resultado 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 Reino 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 Realizar 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 Disfarce 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 Tender 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 Paciente 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Demora Demora Aspeto Aspeto Prémio 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 Resultado Resultado Reino 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 Realizar 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 Desfarce 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 Tender 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 Paciente 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 Em dobro Em dobro Em dobro Metrópole 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Descrever 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 Jurar 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 Aparalho Aparar 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 Imaginação 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 Recurso 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 Indicar 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 Aumentar 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 Geometria Geometria Metrópole Metrópole As vezes As vezes Descrever Descrever Jurar Jurar Aparar 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 Imaginação 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 Recurso Recurso Indicar 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 Aumentar 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 Geometria Geometria Consciente 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 Câncer 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 Segundo 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 Incrível 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 Pontual 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 Aplauso 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 Educação 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 Atmosfera 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 Atrai 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 Subtrair 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 Consciente Consciente Câncer Câncer Segundo Segundo Incrível 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 Pontual Pontual Aplauso Aplauso Educação Atmosfera Atmosfera Atrai Atrai Subtrair Operação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dificuldade 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 Permissão 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 Congresso 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 Pressa 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 Lógica 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Cutar 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 Utilitário 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 Operação 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 O suficiente O suficiente Dificuldade 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 Permissão 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 Congresso 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 Pressa Pressa Lógico Lógica Col alimentação Com licença. Cultar. Cultar. Utilitário. Utilitário. Semblante. 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 Componente. 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 Rapidamente. 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 Autores. 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 Garagem. 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 Infinito. 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 De grau. De grau. De grau. De grau. Fisica. 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 Estabucer. 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 Melancólico. 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 Semblante. Semblante. Componente. Componente. Rapidamente. Rapidamente. Autores. Autores. Garagem. 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 Infinito. Infinito. De grau. De grau. Fisica. Fisica. Estabucer. Estabucer. Melancólico. Melancólico. Tipinha. 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 Sobrevivência. 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 Sobrevivência Interromper 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 Horrível 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 Suburiado 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 Galeria 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 Cimeira 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 Aparente 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 Respondir Responder 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 Desistir 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 Tapinha Tapinha Sobrevivência 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 Interromper Interromper Horrível 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 Suburiado 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 Galeria Galeria Cimeira 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 Desistir. Garantia. 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 Suplicar. 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 Promover. 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 Direção. 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 Atlético. 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 Desgraça Astronomia 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 Semiante 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 Gratidão 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 Inimigo 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 Garantia Garantia Suplicar Suplicar Promover Promover Direção Direção Atlético Atlético Desgraça Desgraça Astronomia 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 Semelhante 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 Gratidão Gratidão Inimigo 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 Indispensável 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 TEMER CALCULAR 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 PASSO LARGO PASSO LARGO PASSO LARGO PASSO LARGO SENIOR 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 EMPREENDER 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 Partem 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 Experiência 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 Registro 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 Indispensável Indispensável Tremeres Calcular Calcular Passo Largo Passo Largo Senior Senior Empreender Empreender Extremo Extremo Partem Partem Experiência Experiência Registro Registro Perturbar 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 Ampliar 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 Vago 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 Serviço 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 Dissoluto 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 Destruir 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 Potencial 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Grau Amor 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 Ampliar Amor Vago Vago Serviço Serviço Dissoluto Dissoluto Destruir Destruir Potencial Potencial Felicitar Felicitar Grau Grau Amor Amor Ilegalmente 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 Sugerir 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 Acusação 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 Típica 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 Consumir 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 Beira 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 Slutário 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 hábito 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 compactares 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 ilegalmente ilegalmente sugerir sugerir acusação acusação típica típica consumir consumir beira beira raramente raramente solitário solitário hábito hábito compactares compactares gramática 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 incentivar 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 acesso 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 Provar 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 Juntas No 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 Architeura Arquiteura Arquiteura Arquitetura Conferência 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 Distante 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 Concessão 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 Fundo 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 Gramática Gramática Incentivar Incentivar Acesso 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 Provar 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 No 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 Arquitetura 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 Conferência 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 Distante Distante Concessão 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 Fundo 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 Realização 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 Gastar 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 Conhecer 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 Evitar 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 Gesto 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 Irritar 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 colar 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 portanto 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 exagerar 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 reforçar 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 realização realização gastar conhecer 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 evitar evitar gesto irritar 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 colar 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 portanto 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 exagerar 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 reforçar 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 envergonhado 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 Sul Importam 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 Frosch 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Reunir 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 Tintura 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 Alivio 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 Separado 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 Dura 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 Adon Sul Sub Sul Importam Importam Feroz Feroz Em geral Em geral Reunir Reunir Tintura Tintura Alivio Alivio Separado Separado Dura Dura Chorar 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 Trair 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 Padronizar 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 Estimativa 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 Desespero 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 Reconhecer 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 denso rapidez 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 capacete 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 chorar chorar trair trair padronizar padronizar estimativa 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 desespero desespero reconhecer reconhecer quantidade quantidade denso denso rapidez 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 capacete 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 ganjo 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 Satellite Fume 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 Gerar 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 Comércio 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 Acima 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 Violar 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 Maravilha 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 Dinheiro 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 Infes 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 Ganho Ganho Satélite Satélite Filme Filme Gerar Gerar Comércio Comércio Acima Acima Violar Violar Maravilha 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 Dinheiro 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 Infes Infes Raro 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 Joia 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 Procriar 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 Diplomacia 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 Próprio 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 Proporcionar 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 Germe 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 Comprimento 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 Transformares 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 Superfície 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 Raro Raro Joia 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 Procriar 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 Diplomacia Diplomacia Próprio 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 Proporcionar 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 Germe 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 Comprimento 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 Transformares Transformares Superfície Superfície Variar 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 Produção 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 Desordem 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 Amizade 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 Ligação 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Acelerar 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 Prender 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 Passatempo 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 Detalhe 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 Variar 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 Produção Produção Desordem 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 Amizade 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 Ligação 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 Com certeza Com certeza Acelerar Acelerar Prender Prender Passatempo Passatempo Detalhe Detalhe Alarme 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 Sistema 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 Exportar 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 Começar 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 Parece? Perceber. 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 Devastação. 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 Reputação. 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 Aristocracia. 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 Destino. 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 Alarme. Alarme. Sistema. Sistema. Exportar. Exportar. Começar. Começar. Parece? Parece? Perceber. Perceber. Devastar. Devastação. 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 Destino Dividir 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 Phenomen 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 A medida A medida Conveniente 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 Capacidade 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 Antipatia 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 Resumir 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 Satisfação 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena. Que vale a pena. Dividir. Dividir. Fenómeno. Fenómeno. Pecado. Pecado. A medida. A medida. Conveniente. Conveniente. Capacidade. Capacidade. Antipatia. Antipatia. Resumir. Resumir. Satisfação. Satisfação. Que vale a pena. Que vale a pena. Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Nas proximidades. Fantasma. 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 Contribuir-se. 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 passar 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 apropriado 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 persuadir 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 estatura 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 relacionar 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 reembolso 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 Franco 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 Nas proximidades Nas proximidades Fantasma Fantasma Contribuir Contribuir Passar Passar Apropriado Apropriado Persuadir Persuadir Estatura Estatura Relacionar 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 Reembolso 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 Franco Franco Resolver 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 Afiado 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 Pressão 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 Sólido 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 Prospectar 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 Substituir 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 Deslizar 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 Despesas 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 Movimento 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 Resolver Resolver Consequência Consequência Afiado Afiado Pressão Pressão Solido 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 Prospectar 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 Substituir Substituir Deslizar Deslizar Despesas Despesas Movimento Movimento Formidável 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 Acordado 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 Secretário 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 Escrutínio 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 Memória 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 Especial 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 Tirania 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 Durável 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 Distinto 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 Converter 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 Formidável Formidável Acordado Acordado Secretário Secretário Escrutínio Escrutínio Memória Memória Especial 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 Converter Pessoal Teatro 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 Absorver 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 Cibonets 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 Voto 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 Embarcar 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 Nacionalidade 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 Crédito 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 Calão 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 Obscurecer 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 Pessoal Pessoal Teatro Teatro Absorver Absorver Cibonete Cibonete Voto Voto Embarcar Embarcar Nacionalidade Nacionalidade Crédito Crédito Calão Calão Obscurecer 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 Traduzir 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 Colaborar FEMENINO EMERGÊNCIA 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 BENEFÍCIO 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 ALMA 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 CONSTRUTIVO 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 LANCEMENTO 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 PRAGA 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 TRADUZIR TRADUZIR COLLABORAR 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 FEMENINO FEMENINO EMERGÊNCIA 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 BENEFÍCIO 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 ALMA 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 CONSTRUTIVO 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 PLANAR 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 LANCEMENTO 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 PRAGA PRAGA ESTIMA 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 Excepcional Levantar Levantar Domínio 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 Categoria 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 Território 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 Servir 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 Estrutura 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 TUMULTO, CONTENDA, 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 ESTIMA, ESTIMA, EXCEPTIONAL, EXCEPTIONAL, LEVANTAR, LEVANTAR, DOMÍNIO, CATEGORIA, TERRITÓRIO, TERRITÓRIO, SERVIR, SERVIR, ESTRUTURA, ESTRUTURA, TUMULTO, TUMULTO, CONTENDA, 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 CRIMINOS, 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 QUALIFICAR, 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 SUTIL, 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 INSPIRAÇÃO, 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 乾CHA Voilà, QUALIFICAR, VEPE, Crueldade Econômico 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 Tesouro Tesouro Pessimista 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 Comômico 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 Metade 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 Criminoso Criminoso Qualificar Qualificar Sutil Sutil Inspiração Inspiração Crueldade Crueldade Econômico 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 Com um mouro. Metade. Metade. Durante. 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 Esplêndido. 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 Dor. 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 Entusiasmo. 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 Transporte Especialista 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 Tont 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 Principio 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 Vítima 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 Calças 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 Durante Durante Esplêndido Esplêndido Dor Dor Entusiasmo 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 Transporte Transporte Especialista Especialista Tont Tonto 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 Ode Terme promote Tonto 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 Calças Conselho 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 Relembrar 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 Embarcação 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 Palha 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 Obzel Observação 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 Hospitalidade Função 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 Custo 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 Escravidão 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 Substância 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 Conselho Relembrar Embarcação Embarcação Palha Ocupação Hospitalidade Função Custo Custo Escravidão Escravidão Substância Substância Ostentar 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 Viciado 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 Tragédia 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 Plástico 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 Popa Popa Esforço 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 Quassar 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 Triunfo 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 Colicar 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 Guerra 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 Ostentar 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 Viciado 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 Tragédia Tragédia Plástico 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 Esforço Esforço Caçar Caçar Triunfo Triunfo Publicar Guerra Guerra Analisar 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 Congelar 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 Fundação 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 Queimar 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 Mastar 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 Higiene 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 PESSAGEIRO TORÇÃO 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 HORROR 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 FICÇÃO 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 ANALISAR ANALISAR CONGELAR CONGELAR FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO QUEIMAR MAJESTADE 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 HIGIENE HIGIENE PESSAGEIRO PESSAGEIRO TORÇÃO 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 HORROR HORROR FICÇÃO FICÇÃO EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE EM BREVE ENFRENTAR 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 PERPLEXO 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 Voga 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 Limitar 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 Assombrar 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 A figura A figura A figura A figura Descobrir 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 Isolar 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 Infantil 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 Em breve Em breve Enfrentar Enfrentar Perplexo Perplexo Voga Voga Limitar Limitar Assombrar Assombrar A figura A figura Descobrir Descobrir Isolar 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 Infantil Absurdo 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 Panorama 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 Propriedade 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 foto, 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 resmungar, resmungar, resmungar incidente fornecem 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Assistente 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 Estrangeiro 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 Absurdo Absurdo Panorama Panorama Propriedade Propriedade Foto Foto Resmungar Resmungar Incidente Incidente Fornecem Fornecem Faculdade Faculdade Assistente Assistente Estrangeiro Estrangeiro Extinto 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 Astronauta 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 Pesquisa 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 Distribuir-se 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 Camada 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 Padrão 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 Fábrica 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 Planeta 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 Abordagem 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 Desprezar 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 Extinto 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 Astronauta Astronauta Pesquisa Pesquisa Distribuir-se 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 Camada Camada Padrão Padrão Função Algo Sam Fábrica Desprezar Suicídio 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 Atributo 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 Esturo 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 Entrada 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 Entretes 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 Máxima 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 Campeão 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 Sinceridade 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 Tensão. 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 Grato. 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 Suicídio. Suicídio. Atributo. Atributo. Futuro. Futuro. Entrada. Entrada. Entreter. Entreter. Máxima. Máxima. Campeão. Campeão. Sinceridade. Sinceridade. Tensão. Tensão. Grato. Grato. Terapia. 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 Futuador. 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 Inexar. 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 Halt ter R Halt ter R Halt ter R Halt ter R Bo 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 Generoso 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 Preparar 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 Treinador 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 Excelente 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 Derivar 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 Terapia Terapia Flutuador Flutuador Anexar Anexar Alterar Alterar Po Po Generoso Generoso Preparar Preparar Treinador Treinador Excelente Excelente Derivar Derivar Cospicu 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 Tonscópio 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 Miares de Miares de Milhares de Milhares de Milhares de Ajustar 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 Expedição 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 Casamento 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 Eficiência 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 Mútuo 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 Mês 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 Discurso Discurso Cospicu Cospicu Tenscópio Tenscópio Milhares de Milhares de Ajustar Ajustar Expedição 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 Casamento Casamento Eficiência Eficiência Mútuo 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 Mês Mês Discurso Discurso Oficial 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 Conectar 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 Inseto 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 Ignorância 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 Censura 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 Fiel 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 Malícia 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 Traição 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 Miséria 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 Oficial Oficial Conectar 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 Empreendimento 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 Signatura Cмет工 Censura 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 Traição Miséria Miséria Estável 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 Resgatar 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 Dívida 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 Atrás 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 Exigem 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 Sensato 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 Sofá 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 Remédio 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 Diâmetro 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 Preferível 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 Estável Estável Resgatar Resgatar Dívida Dívida Atrás Atrás Exigem Exigem Sensato Sensato Sofá Sofá Remédio Remédio Diâmetro Diâmetro Preferível Preferível Exposição 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 Negativo 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 Gênero 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 Contato 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 Debrado 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 Vidro 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 Escultura 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 Conquistar 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 Contemplar 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 Temporário 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 Exposição Exposição Negativo Negativo Gênero Gênero Contato Contato Debrado Debrado Vidro Vidro Escultura Escultura Conquistar Conquistar Contemplar Contemplar Temporário Temporário Ires 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 Frágil 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 Restringir 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 Valor 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 Ética 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 Colocar Comocar Colocar 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 Faz-de-conta Citar Citar Insulto 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 Final 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 Irás Irás Frágil Restringir 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 Valor Valor Ética 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 Colocar 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 Faz-de-conta 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 Citar 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 Insulto Insulto Final 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 Fritar 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 Diyor Aproveitar 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 ólín explorando grevis Aproveitar ќ Close aları contribution avere Trabalho penoso. Retorna. 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 Personalidade. 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 Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Atrasar para. Seguro. 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 Habilitar. 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 Comportamento. 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 Pregado. 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 Pregar Fritar Fritar Aproveitar Aproveitar Trabalho ponoso Trabalho ponoso Retorna Retorna Personalidade Personalidade Atrasar para Atrasar para Seguro Seguro Habilitar Habilitar Comportamento Comportamento Pregar Pregar De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Permitir 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 Lembrar 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 Peorar 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 Alternativa 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 Routine Rotina 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 Obstinado 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 Fluxo 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 Conciso 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 De uma vez só. De uma vez só. Esboço, projeto. Esboço, projeto. Permitir. Permitir. Lembrar. Lembrar. Piorar. Piorar. Alternativa. Alternativa. Rotina. Rotina. Obstinado. Obstinado. Fluxo. Fluxo. Conciso. Conciso. Sufrágio. 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 Dados. 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 Alimentação. 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 Perspetiva. 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 Produzir. 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 Produzir Falar 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 Expor 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 Largo 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 Finança 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 Igual 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 Sufrágio Sufrágio Dados Dados Alimentação 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 Perspetiva Perspetiva Produzir Produzir Falar 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 Expor 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 Largo 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 Finança 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 Igual 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 Verso 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 Orador 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 Despertar 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 Reação 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 para ser para ser para ser para ser oposto 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 obra-prima 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 folhagem 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 ignorar 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 revista 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 ver-se ver-se orador orador despertar despertar reação 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 para ser para ser oposto oposto obra-prima 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 folhagem 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 ignorar 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 revista 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 estilo 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 fogo 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 glicado 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 passado 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 cometer 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 atrito 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 finalmente 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 interação 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 rezo 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 exótico estilo estilo fogo fogo delicado delicado passado passado cometer cometer atrito 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 Rezo. Exótico. Exótico. Luta. 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 Já. 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 Apreciar. 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 ELEGIA Justificar 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 Risco 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 Imigrante 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 Sermão 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 Selvagem 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 Predizer 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 Luta Luta Já Já Apreciar Apreciar Elegia Elegia Justificar Justificar Risco Risco Imigrante Imigrante Sermão Sermão Selvagem Selvagem Predizer Predizer Imaginarium 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 Pergão 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 Alfabetizado 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 Prata 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 Chok 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 Vegetal 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 Receber Humanidade 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 Dominar 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 Imaginarium Imaginarium Pergão Pergão Alfabetizado Alfabetizado Prata Prata Choque Choque Vegetal 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 Vajular Vajular Receber 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 Humanidade 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 Dominar Dominar Graduado 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 Maduro Constante 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 Ativo 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 Vergonha 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 Tratar 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 Fundição 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 Empregar 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 Prefácio 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 Afetar 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 Graduado 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 Maduro Maduro Constante Constante Ativo 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 Vergonha 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 Tratar 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 Fundição 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 Empregar Empregar Prefácio Prefácio Afetar 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 Barreira 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 Desconcertar 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 Vantagem 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 idiota 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 coragem 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 campanha 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 termômetro 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 transparente 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 gênio 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 patentes 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 barreira 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 desconcertar 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 vantagem 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 coragem 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 Patente, gênio, gênio, patente, patente, montante, montante, montante. Montante, obrigação, 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 criativo, 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 herdar, 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 científico, 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 extensão, 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 sentido, 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 a não ser que, a não ser que, a não ser que, a não ser que, suportar, 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 missão, 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 montante, montante, obrigação, 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 criativo, criativo, herdar, herdar, científico, científico, extensão, extensão, sentido, 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 a não ser que, a não ser que, a não ser que, suportar, suportar, menção, dimensão, dimensão, excesso, 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 juramento, 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 salário, 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 Salário Torcer 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 Recomendar 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 Considerar 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 Herança 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 Soborno 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 Insistir 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 Compaixão 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 Excesso 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 Salário 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 Torcer 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 Recomendar Recomendar Considerar Considerar Herança Herança Soborno Insistir Compaixão Analogia 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 Som 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 Vívidu 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 Vácuo 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 Ebono 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 Concentrado Concentrado Librar 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Bussola 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 Visite 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 Analogia Analogia Som Som Vívedo Vívedo Vácuo Vácuo Abono 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 Concentrado 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 Librar Librar Contar com 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 comunicar postregar 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 diário 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 incômodo 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 ponto 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 florescer 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 espaço 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 garantir 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 farinha 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 plena 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 comunicar comunicar postregar 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 Ponto. Florescer. Florescer. Espaço. Espaço. Garantir. Garantir. Farinha. Farinha. Pena. Pena. Resistir. 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 Política. 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 Ansear. 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 Estéreo. 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 Cercar. 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 Período. 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 Cerco. 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 Supremo Supremo Partida 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 Discussão 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 Resistir Resistir Política Política Ansear Estéril Estéril Cercar Cercar Período Ser bom para Ser bom para Supremo Supremo Partida Partida Discussão Discussão Puro 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 Refúgio 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 Investir 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 Ganhar 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 República 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 Orgulhoso 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 Darómetro 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 Chaminé 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 Desvaneça 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 Puro Puro Refúgio Refúgio Investir Investir Ganhar Ganhar República República Orgulhoso Orgulhoso Barómetro Barómetro Chaminé Chaminé Chegada Chegada Desvaneça Desvaneça Minucioso 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 Biocum 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 Vestígio 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 Deficiente 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 DICIPULO Discípulo 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 Significado 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 Declarar 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 Invadir 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 Substitute 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 Procurar 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 Minucioso Minucioso Biogum Vestígio Vestígio Deficiente Deficiente Discípulo Discípulo Significado Significado Declarar Declarar Invadir Invadir Substituto Substituto Procurar Procurar Estante 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 Intrincado 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 Problema 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 Pedestre 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 Decair 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 Completo 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 Interpretar Interpretar Selecionar 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 Predaria 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 Barganha 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 Estante Estante Intrincado Intrincado Problema Problema Pedestre Pedestre Decair Decair Completo Completo Interpreter 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 Selecionar Selecionar Predaria 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 Barganha 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 Identificação 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 Descanse 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 Exercício 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 Propósito 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 Adutivo 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 Trimestre 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 Tendência 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 Fonte 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 Traidor 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 Representar 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 Identificação Identificação Descanse Descanse Exercício 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 Propósito Propósito Adutivo 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 Trimestre 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 Traidor. Representar. Representar. Compensar. 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 Oceano. 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 Indústria. 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 Sincer 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 Manuscrito 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 Antecessor 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 Renome 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 Profecia 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 Instrução Instrução Acusar 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 Compensar Compensar Oceano Oceano Indústria 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 Sincer 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 Manuscrito 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 Ansel Acusar Instrução Acusar Acusar Parlamento 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 Testil 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 Argumento 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 Frequentemente 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 Lidar com Instalação 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 Carimbo 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 Dobrar 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 Conspiração 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 Associado 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 Parlamento Parlamento Testil Testil Argumento 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 Frequentemente Frequentemente Lidar com Lidar com Lidar com Instalação 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 Carimbo 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 Dobrar Dobrar Conspiração Conspiração Associado Associado Psicologia 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 Casamento 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 Dispensar 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 Adiante 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 Sintoma 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 Reduzir 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 Conformidade 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 Hipótese 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 Testemunho 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 Psicologia Casamento Casamento Dispensar Dispensar Aviante Aviante Sintoma Sintoma Reduzir Reduzir Conformidade Conformidade Hipótese Hipótese Testemunho Testemunho Estufa 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Examinar 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 Herdairo 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 Herdeiro Recompensa 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 Primitivo 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 Caixa Queixa Saída 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 Implicar 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 Fresco 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 Quadro Armação Quadro Armação Examinar Examinar Herdeiro 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 Recompensa 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 Primitivo Primitivo Dramaturgo Dramaturgo Queixa Queixa Saída 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 Implicar 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 Fresco 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 Imenso 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 Importar 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 Tédio 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 Classificar 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 Marco Racional 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 Útil 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 Estatísticas 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 Erro 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 Iltricidade 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 Grip 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 Imenso 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 Importar 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 Tédio Tédio Classificar 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 Racional 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 Útil Útil Estatísticas 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 Erro Erro Eltricidade Eutricidade Grip Grip Maravilhoso 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 Encantar 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 Quase 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 Propor 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 Afirmação 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 Missão Estranho 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 Afinalmente 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 Acidente 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 Conclusão 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 Maravilhoso Maravilhoso Encantar Encantar Quase Quase Propor Propor Afirmação Afirmação Missão Missão Estranho Estranho Afinalmente Afinalmente Acidente 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 Conclusão Conclusão Valioso 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 Abstrato 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Bem-estar 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 Justo 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 Capaz 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 Algebra 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 Depender 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 Bagretela 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 Bagutela Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Valioso Valioso Abstrato Abstrato Do que? Do que? Bem-estar Bem-estar Justo Justo Capaz Capaz Algebra Algebra Depender Depender Bagutela Bagutela Meio ambiente Meio ambiente Confiança 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 Conto uma mentira 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 Empresa 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 Almirante 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 Conter 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 Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Riqueza 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 Disciplina 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 Symetria 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 Divicar 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 Confiança Confiança Conte uma mentira Conte uma mentira Conte uma mentira Empresa Empresa Almirante Almirante Conter Conter Ameaçadas Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Riqueza 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 Disciplina Disciplina Simetria 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 Dedicar Dedicar Cuspirs 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 Animar 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 Armamento 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 Aniversário 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 Significativo 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 Pavor 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 Equador Espero 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 Codenar 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 Eleição 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 Cuspir Cuspir Animar Animar Armamento Armamento Aniversário Aniversário Significativo 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 Pavor Pavor Equador Equador Espero 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 Codenar 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 Eleição 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 Pasto 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 Repreender 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 Especializar 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 Confundir 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 Fascinar 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 Mente 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 Recuperar 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 Época 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 Angústia 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 Ocasião 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 Pasto 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 Repreender Repreender Especializar 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 Confundir 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 Fascinar 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 Mente Mente Recuperar 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 赤 Recuperar 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 Exigir 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 Danificar 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 Brisa 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 Difundido 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 Medio 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 Cronograma 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 Evidência 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 Cronograma 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 Difuso. Difuso. Reposo. Reposo. Exigir. Exigir. Danificar. Danificar. Brisa. Brisa. Difundido. Difundido. Médio. Médio. Cronograma. Cronograma. Evidência. Evidência. Chão. Chão. Difuso. Difuso. Calendário. 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 Bruto. 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 Botão. 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 Mudança. 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 Complicado. 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 Proporção 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 Defesa 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 Paz 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 Eutrónico 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 Transgressão 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 Calendário Calendário Bruto Bruto Botão Botão Mudança Mudança Complicado 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 Proporção Proporção Defesa 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 Paz 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 Eutrónico 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 Complicado 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 Contágio Pista Análise 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 Providência 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 Obedecer 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 Órgão 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 Disapport 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 Poucos 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 Incluir 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 Comparecer 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 Contágio Contágio Pista 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 Análise Análise Providência 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 Obedecer 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 POUCOS INCLUIR INCLUIR ESTÁDIO 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 FACILMENTE 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 INVESTIGAS 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 INDENTAR 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 convencer convencer Negligência 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 Necessário 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 DIMINUIR 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 ESTÁDIO ESTÁDIO FACILMENTE INVESTIGAR INVESTIGAR INTENTAR INTENTAR CONVENCER NEGLIGÊNCIA NEGLIGÊNCIA NECESSÁRIO NECESSÁRIO GRUSSEIRO GRUSSEIRO DESILUSÃO 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 DIMINUIR 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 AFIRMAR 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 PECOTS 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 Identidade, ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista, ponto de vista, distrito, distrito, distrito. Distrito, conformar, 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 teimoso, teimoso. Teimoso, teimoso. União, 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 união. Frase, frase, frase. Frase. Antiguidade. 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 Afirmar. Afirmar. Pacote-se. Pacote-se. Identidade. 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 Ponto de vista. Ponto de vista. Distrito. Distrito. Conformar. Conformar. Teimoso. Teimoso. União. 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 Frase. Frase. Antiguidade. Antiguidade. Admitem. 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 Acompanhar. 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 Corresponder. 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 Prado 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 Condição 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 Proseguir 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Éstese 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 Produtos 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 Enganar 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 Admitem 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 Acompanhar Acompanhar Corresponder 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 Prado Prado Condição Condição Prodlier Prodção Prod roupão Prod strengths Prodremos Produtos Enganar Enganar Paciência 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 Pessoa 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 Principalmente 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 Fé 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 Respirar 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 Aperto 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 Privado 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 Admiração 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 penetrar 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 alegre 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 paciência paciência pessoa pessoa principalmente principalmente fé fé respirar respirar aperto privado privado admiração admiração penetrar penetrar alegre 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 explicar 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 Aplicar de uma vez, de uma vez, de uma vez, de uma vez, cobertura, cobertura. Cobertura. Ponte. 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 Anunciar. 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 Preservar. 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 Raio. 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 Sultrar. 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 Frir. 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 Ansioso. 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 Explicar. Explicar. De uma vez. De uma vez. Cobertura. Cobertura. Ponte. Ponte. Anunciar. Anunciar. Preservar. Preservar. Raio. Raio. Sultrar. Sultrar. Referir. Referir. Ansioso. 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 Característica. 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 Compartilhar Corredor 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 Efeito 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 Limite 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 Comum 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 Recorrer 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 Arado 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 Espécime 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 Pedido 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 Característica Característica Compartilhar Compartilhar Corredor Corredor Efeito Efeito Limite Limite Comum Comum Recorrer Recorrer Arado Arado Espécime Espécime Pedido Pedido Informar 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 Adoração 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 Combinar 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 Atingir 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 Eloquência 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 Contagem 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 Luto 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 Orbit 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 Carrera 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 Proveja 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 Informar Informar Adoração Adoração Combinar Combinar Atingir Atingir Eloquência 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 Contagem Contagem Luto 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 Orbit 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 Carrera Carrera Proveja 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 Conta. 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 Visão. 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 Comunidade. 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 Consolo. 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 Consolo Conduta 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 Apagar 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 Decidir 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 Subúrbio 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 Refletir 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 Nativo Nativo Conta Conta Visão Visão Comunidade 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 Consolo Consolo Conduta Conduta Apagar 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 Decidir 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 Subúrbio 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 Refletir Refletir Resletir Subúrbio 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 Subúrbio